Olá, boa tarde, boa noite e bom dia. O vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente, eu estou em pé, não estou sentada naquele ritmo, naquele mesmo, sempre sentada e a gente acaba não passando a energia, a gente acaba não passando a alegria de fazer esse trabalho. Não é isso que eu quero, o que eu mais quero é que você sinta, você que está assistindo o meu vídeo, você que simplesmente me curte no meu canal ou que você me segue, eu não quero que você veja essa Marisa monótona, seduta, sentada, desculpa que eu misturo um pouquinho de italiano com português, mas é sentada, falando sempre ali. Então hoje eu resolvi fazer em pé, assim eu posso estar conversando com você, olhando como se eu estivesse aí perto de você, assim como é o que eu quero que você sinta, é o que eu quero que você sinta, que você simplesmente quando você guarda os meus vídeos, você se sinta perto de mim, você se sinta próximo de mim, porque é isso que eu quero, eu quero essa interação, porque assim nós vamos poder trocar conhecimento, nós podemos crescer juntos, não a Marisa crescer sozinha ou a Marisa está postando tudo isso para um crescimento interno dela, não, eu quero que você cresça, assim como eu estou crescendo. Ontem o Ricardo Santos, ele fez uma live, é o meu professor maravilhoso, ele fez uma live na qual ele estava, ele falou de uma coisa muito importante que tocou muito comigo, que é a questão do conhecimento, porque é lógico, se eu tenho conhecimento, se eu simplesmente faço as minhas especializações, se eu estudo muito, se eu leio muitos livros, mas esse conhecimento fica dentro de mim, eu acumulo tudo isso, isso não é conhecimento, gente. Conhecimento não é acúmulo de informação, conhecimento é competência de ação, ok? Então hoje, nesse vídeo de hoje, é sobre conhecimento que eu vou estar falando com você, ok? Eu me chamo Marisa Maracaz, sou uma enfermeira e uma empreendedora digital, se você ainda não é inscrito no meu canal, não perde tempo, Da qualquer parte vai ter aqui uma sinetinha, entra ali, se inscreve, assim você poderá receber as notificações do meu canal, poderá receber todas as atualizações do meu canal, ok? Então, como eu falei para você, eu vou estar falando um pouco de conhecimento, né? Conhecimento simplesmente é conóxere, não? É derivado do latim a palavra conhecimento, derivado do latim que quer dizer conóxere. Conóxere quer dizer que você tem conhecimento de várias coisas, porém, hoje como hoje, se você aprende e você não divulga o teu aprendizado, se você simplesmente aprendeu e deixou dentro de você, aquilo simplesmente vai esquecido, aquilo vai simplesmente, é um conhecimento ótimo, perfeito, Mas está ali adormecido com você, ou você aprende, como por exemplo, eu sou enfermeira, hoje eu estou aprendendo uma nova competência, que é o que? É simplesmente um marketing digital, um marketing de multinível. Se eu simplesmente não ensino isso para alguém, não ensino a minha profissão de enfermeira, por exemplo, uma pessoa precisa de uma ajuda na medicação de um paciente. Eu sei fazer aquilo um pouco melhor pela experiência que eu tenho da minha colega. Se eu não ajudo ela, se eu não me preocupo com ela, em ajudá-la, em estar dando essas informações, de estar passando esse conhecimento para ela, tudo isso simplesmente vai morrer comigo e não é isso que eu quero. Simplesmente não é isso que eu quero, o que eu quero é passar, é conhecer e dar conhecimento e simplesmente fazer as pessoas entenderem que nós podemos, nós podemos ter o conhecimento que queremos, precisa só querer. Você vai, tem, você pode aprender alguma coisa, se você aprende, você vai ter vontade de ensinar para alguém, se você simplesmente tem essas informações, você tem o conhecimento como informações, você não vai querer passar avante, você não vai querer ensinar para ninguém. Tem muita gente, eu tenho colegas que elas são fantásticas, eu tenho, eu conheço meninas maravilhosas, que elas têm muito conhecimento, mas simplesmente tem dificuldade de passar para outras pessoas, simplesmente isso não é conhecimento, gente, isso é acúmulo de informação. Ela sabe muito, lógico, mas ela sabe para ela, é um conhecimento que vai morrer com ela, ninguém vai saber. Como fala o professor Laí Ribeiro, se você quer encontrar tesouros, vai no cemitério, porque os maiores tesouros estão enterrados, com quem? Com as pessoas. As pessoas são, quem sabe, invenções maravilhosas, são ideias maravilhosas, que estão ali enterrados, porque as pessoas não tiveram a sabedoria de passar as ideias que eles tinham, então eles morreram e levaram as ideias com eles. Então, hoje, é lógico, o intuito de fazer esse vídeo, o intuito de estar passando todas essas informações, é exatamente para isso, para te dizer, não guarde o teu conhecimento só para você, porque você hoje se beneficia com o teu conhecimento, mas eu tenho certeza que milhões de pessoas aí fora vai também se beneficiar com o que você sabe. Então, não sei, pensa alguma forma que você pode ajudar as pessoas com o que você sabe, seja lá fazendo o vídeo como eu estou fazendo, seja iniciando uma outra atividade, seja aprendendo outras formas de trabalho, para que você possa estar passando tudo isso, mas não deixe dentro de você o teu conhecimento, não esqueça nunca mais disso, conhecimento não é acúmulo de informação, de informações, conhecimento é simplesmente competência de ação, e é o que a vida hoje exige de você, competência de ação. Por que hoje a Marisa, enfermeira, que já tem 25 anos de experiências na área da saúde, está fazendo marketing digital? Por que simplesmente a Marisa é competente, a Marisa está simplesmente se transformando, a Marisa se está modificando na era digital? Como vocês sabem, na era, alguns anos atrás, iniciamos como? Na era da agricultura, na era da agricultura, isso é conhecimento, tá gente? Na era da agricultura, o que que acontecia? Quem que mandava no mundo? Quem tinha terras, quem tinha fazendas, que essas pessoas eram os milionários naquela época. Passando um certo tempo, iniciou a era da industrialização, e o que que aconteceu? Aqueles fazendeiros passaram a não mandar mais. Quem que estava mandando? Aqueles industriais, quem tinha indústrias, quem tinha empresas grandes, quem fabricava alguma coisa, ganharam-se muito dinheiro. Quem que mandava? Era eles, eles que eram donos do dinheiro, eles que mandavam naquela época. Passando um certo tempo, iniciou o que? A era da informação. O que que era a era da informação? Conhecimento. Então, na era da informação, o que que você tinha que ter? O que que você tem que ter? Conhecimento. Mas não conhecimento, acúmulo de informações. Não as informações. Porque informações, simplesmente, qualquer um pode ter. Você tem que ter conhecimento, você tem que ter competência de ação. Isso sim é um verdadeiro conhecimento. E hoje, como hoje, nós estamos vivendo na era digital. O que que a era digital está fazendo hoje? Está transformando o mundo. As pessoas que mais ganham dinheiro são aquelas que estão na era digital. Ou que estão trabalhando no marketing digital. Que estão usando essa indústria dos computadores. Que você saiba usar tudo esses adjetos. Que você saiba usar tudo esses maquinários. Como, por exemplo, estou com uma câmera aqui na minha frente. Que é uma webcam. Mas faz um, sabe? Faz um filme que é maravilhoso. Filma assim, estupidamente bem. Aí eu te pergunto, se eu não soubesse utilizar isso. Eu estaria fazendo esse vídeo agora para você? Eu estaria falando com você? Não, eu estaria simplesmente quieta no meu canto, ali em cima do sofá, assistindo televisão ou fazendo qualquer coisa. Eu hoje estou estudando. Eu hoje estou passando informação. Assim como você está aprendendo, eu também estou aprendendo. E isso é fabuloso, gente. Isso é maravilhoso. Então, por isso, não é vergonhoso você ter outras competências além da tua profissão. Isso é maravilhoso. Então, por isso, você que está aí pensando, né? Colegas da área da saúde. Eu sei que vocês têm muita resistência em aprender outras competências. Não é feio, gente. Muito pelo contrário, é fabuloso. Então, por isso, vão aprender outras coisas, vão trabalhar, vão continuar trabalhando como enfermeiro, como auxiliar de enfermagem, como profissionais da área da saúde. Mas, sabe, vocês têm que se colocar em jogo. Vocês também têm que fazer alguma coisa. Nós da área da saúde temos também que produzir os nossos produtos. Nós temos que levar, que, sabe, agregar valores nessa era digital. Hoje, você acha pouquíssimos produtos digitais na área da saúde. Mas, eu sei que existe muito. Eu sei que existe muito que nós podemos fazer. Eu dou um exemplo para você. Imagina se hoje um paciente cardiopata tivesse um aplicativo, né? Que ele pudesse descobrir naquele momento, sei lá, se ele está mal e ele vai ali. Não sei, eu estou dando só uma ideia. Um aplicativo que ele pudesse inserir. Ai, falta... Tem falta de ar. Dores nas pernas. A cabeça gira. Sabe? Você vai inserir algumas coisas, a família ou quem que estiver ali perto. Porque se ele está mal, ele não vai conseguir. Mas, alguém que está ali com ele. Você ensinar uma pessoa a utilizar um tipo de... Um aplicativo desse tipo. Vocês imaginaram? Agora, um paciente diabético. Você imaginou fazer um aplicativo para um paciente diabético? Quantos pacientes iriam evitar de ir para o hospital? Mas, nós temos isso. Não! Nós não temos. Por quê? Porque nós da área da saúde, sabe o que fazemos? Estamos ali cheios de conhecimentos. Mas, de muitas ideias. Porque, eu sei, são 25 anos de trabalho. Eu sei que nós temos muitas ideias. Mas, o que está acontecendo? Nós estamos, simplesmente, morrendo com essas ideias. Porque os nossos paradigmas é mais forte. As nossas crenças, nossas crenças é muito mais forte do que, simplesmente, a minha ideia. E, gente, olha. Eu, simplesmente, não foi fácil me colocar em fazer tudo isso como eu estou fazendo. Fazer esse vídeo. Estar falando desses assuntos para vocês. Mas, quando eu entendi que, realmente, nós podemos, eu me coloquei em jogo. E está dando resultado. Mas, muito resultado mesmo. Eu estou aprendendo muito. E, é isso que eu gostaria que acontecesse também com você, colega da área da saúde. Que você também fizesse, sabe, uma reflexãozinha dentro do setor onde você trabalha. Onde você poderia ser mais útil para o teu paciente. Onde você poderia contribuir. É lógico que, para fazer tudo isso, você precisa aprender. Não me meti em jogo querendo construir um aplicativo qualquer. Ou querendo fazer o marketing na área da saúde sem aprender. Se você não aprende, você vai fracassar. Então, para que isso não aconteça. Gente, eu estou aqui para isso. Se vocês precisarem, entre em contato comigo. Deixe aqui um recadinho. Entre em contato. Me mande no Skype. Vamos conversar. Vamos trocar ideia. E vamos fazer esse grupo de inventar uma família. Porque já é uma família, graças a Deus. Mas, eu quero milhões e milhões de colegas. Eu quero muita gente da área da saúde feliz. Passando essa energia boa. Não aquelas pessoas assim, ó. De braços cruzados, cuidando do paciente. Você pergunta, e aí, tudo bem? Tudo bem, nada. Vou para o outro serviço. Estou correndo, sempre correndo. E aí, como foi o teu final de semana? Trabalhando. Você conseguiu ir para o cinema? Não, não consegui nem levar meu filho no parque. Quanto mais ir para o cinema? É isso as respostas que a gente tem. Você, aí chega o final do ano. Nós estamos trabalhando. Chega Natal, nós estamos trabalhando. Chega o feriado, nós estamos trabalhando, gente. Então, o que acontece? Nós estamos sempre ali, cheios de conhecimento. Mas, sem tempo, nem anque, de ter uma ideia. De gerar uma ideia dentro daqueles conhecimentos. Então, assim, hoje, por exemplo, eu falo da área da saúde. Porque é, simplesmente, a minha área. É onde eu tenho uma padronança maior. Então, por isso que eu dou sempre exemplos da área da saúde. Eu estou sempre falando com você, colega da área da saúde. É por isso, gente. Mas não é que você, que não seja da área da saúde, não possa fazer o mesmo. Você também pode. Me manda. Se você não é da área da saúde e você quer entrar em contato com a Marisa, a Marisa está aqui, gente. Entre em contato comigo, porque eu vou ter todo o maior prazer do mundo. Sabe? De estar conversando com você, trocando ideias e ensinando para você o que eu aprendi. O que eu estou aprendendo. Está colocando, simplesmente, seguindo regras, seguindo estratégias. Você, hoje, nós não somos nada. Não só hoje, toda a vida, nós não somos nada sem metas. Nós temos que traçar as nossas metas. Porque assim a gente consegue realizar os nossos sonhos. Ok? Então, assim, para fechar, para não ficar muito grande esse vídeo, eu queria dar um exemplo para vocês. Hoje, mas isso eu estou falando de Iritxerka que eu fiz, de pesquisa que eu fiz na internet, mais de meio milhão, mais meio, estou falando de meio milhão, de artigos científicos vem publicado na área da saúde. No decorrer de um ano, mais de meio milhão de artigos científicos vem publicado. Aí, eu te pergunto, para que seja feito um artigo, algum profissional se meteu em jogo, foi lá, fez uma pesquisa, foi um artigo. E agora, eu te pergunto, será que dentro desses meio milhões, mas, veramente, meio milhão de artigo, não tem um ou dois que a gente possa fazer um projeto, que a gente possa simplesmente fazer um aplicativo, fazer um, não sei, fazer alguma coisa, um manual que ajudasse os nossos pacientes. Tudo bem que eu sei que você deve estar pensando, Marisa, mas tudo isso ajuda a gente cuidar deles. Mas, gente, nós cuidamos deles quando eles estão doentes. Não é só isso, nós também podemos cuidar deles antes. Nós também podemos ajudá-los antes de chegar aquela hora ruim, que é a hora de ir para o hospital. Tudo bem, tem gente que tem malatias, tem gente que tem doenças, não pode evitar, porque, por alguns motivos, por tantos motivos, não evitou. Mas, nós podemos contribuir para que aquela pessoa viva melhor. E é isso que eu estou fazendo. E eu volto a dizer, nós não podemos fazer isso sem aprender como funciona o marketing digital, como funciona o marketing de afiliado, como funciona o marketing de produtor, como é ser um produtor, como é ser um afiliado, como é ter um produto. Nós não podemos fazer nada disso se a gente simplesmente não aprender tudo isso. Então, gente, para fechar, vamos fechar esse vídeo, porque já está bem longo. Então, era isso, essa mensagem que eu queria falar para vocês. Ok? Gente, a gente tem que se meter em jogo. A gente tem que passar essa energia. A gente tem que ser feliz. A gente tem que ser alegre. A gente tem que parar com essa história de viver com a cara fechada. De viver sem falar com as pessoas, de ter raiva do mundo, de ter raiva de todo mundo. Temos que parar com isso. Então, para que isso não aconteça mais na sua vida, para que você hoje dê o pontapé inicial, vai ali, entra ali, curte e aproveita, curte o vídeo, deixa ali um recadinho para a Marisa e vem fazer parte dessa equipe fantástica, que eu tenho certeza que dentro desse meu projeto nós vamos fazer muita coisa legal. Ok, gente? Fiquem com Deus. Um bom dia para vocês e muito conhecimento. Muita competência de ação. Não esqueçam, conhecimento não é acúmulo de informação. Competência ou conhecimento é competência de ação. Ok? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijinho no coração. Tchau. Tchau. Tchau.